Uma Saara 300 no preço de Scrambler, como faz? Não compra. Só que é o seguinte, como é que a Honda vai vender Saara? Porque ela tem mais concessionário. Então a Honda vai vencer nas vendas, não pela moto, mas sim pela quantidade de concessionários. E é assim que a Honda vence aqui no Brasil. A Honda ganha porque ela tem 1.100 concessionários. Quantos concessionários a Triumph tem? São pouquíssimos. E somente nas capitais. Não todas, mas em capitais. São poucos concessionários somente localizados em capitais. E em algumas cidades do interior de São Paulo. Então a Triumph tem pouca expressão. Então muitas pessoas vão olhar as duas 400 da Triumph, vão achar lindas, vão ficar interessados. Aí não vão comprar. Por quê? Porque não tem Triumph. A Triumph está a 400, 500 quilômetros de distância. Então elas vão olhar assim, pô, aqui só tem Honda e Yamaha. E Yamaha não tem nada, porque a Yamaha realmente não tem nada. Não tem nenhuma novidade. Tem a Lander requentada. Que não deixa de ser uma boa opção, mas a moto que já deu. E aí tem a Saara 300, com toda a qualidade da moto. Tem gente que não gostou, tem gente que acha que foi mais do mesmo. Eu enxergo que houve uma evolução no motor. Poderia ter sido mais, com certeza. Mas eu penso que houve uma evolução no motor na confiabilidade desse motor. Eu entendo e concordo quando vocês falam que a Honda não entregou nenhuma novidade. Eu entendo a sensação de vocês. Mas para muitas pessoas vão olhar assim, pô, vou de Saara. Porque tem concessionária aqui na cidade, ou então na cidade do lado. Então a Honda, ela vai sim vender a 34, 38 mil reais essa Saara 300. Não duvidem. E vai ter gente pagando, trouxa pagando. Pô, tio Chico, mas que loucura. É, mas a Triumph, ela não está sequer nos rincões do Brasil. Ela só está em poucos lugares e com pouquíssimas concessionárias. A Triumph, ela não tem presença no Brasil. Presença como a Honda. Tá? Então, com certeza a Saara será vendida. A Saara 300 será vendida a preço de Scrambler 400 e Speed 400. Uma moto de 24 cavalos e meio, que a gente ainda vai saber a potência. Vamos botar 25 cavalos, tá? Uma moto de 25 cavalos, que será a Saara 300, vai ser vendida pelo preço de uma moto de 40 cavalos. Com mapa de potência, premium, com acabamento melhor. Obviamente que são segmentos diferentes, porque o segmento da Triumph é uma moto vintage, clássica. Farol redondo, cara de moto. Enquanto a Saara, ela tem mais uma pegada. É uma moto trail com a pegada rally, entre aspas. Tá? Mas terá o mesmo preço. Garanta. E mais cara. Quando chegar aqui no Nordeste, essa Saara, ela será vendida aí 37, 38 mil reais. E vai ter gente pagando, de boa. Vai ter gente fazendo consórcio. Vai ter gente pagando financiamento, que essa moto vai pagar por 45 mil reais. Por quê? Porque não tem opção. E porque é trouxa, tá? Algumas, porque não tem opção mesmo. Olha, gente. Tem gente que não tem opção mesmo, tá? Não tem mesmo. Não tem nem amarra, não tem nada. num raio de 400, 300 quilômetros. É sério. É sério. Tem gente que não tem opção. Não tem. E talvez vocês não acreditem nisso, mas tem gente que não tem opção mesmo. Aí o cabra vai lá, pô, não tem opção, velho. Eu vou fazer o quê? Eu tenho que comprar uma moto dessa. E eu entendo essas pessoas. Agora, a pessoa que tem Yamaha e outras marcas disponíveis, eu não tô nem falando de Triumph. E insiste em comprar uma Saara 300 a 34, 38, mil reais. Porque é trouxa mesmo. É trouxa, é burro, burra. Mas tem pessoas que não vão ter opção. E vão comprar essa moto. A Honda, ela sempre ganhou por ela estar fisicamente em muitos lugares aqui no Brasil. E a Triumph, ela vai vender para as pessoas que realmente estão próximas aos concessionários Triumph. E aí Legenda Adriana Zanotto